Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio no dia de hoje. É uma empresária e muitas pessoas conhecem ela. Eu, assim que eu cheguei na cidade de Morama, eu já precisei de alugar um imóvel e foi através da Garcia, né, que eu loquei. Depois eu morei em outros da Garcia também. Eu estou com a Rosemárcia Magam. Ela é casada, tem uma filha, Maria Clara Magam, e ela é sócia e gerente da Imobiliária Garcia Imóveis. E hoje eu convidei ela para o programa para a gente poder falar um pouco, né, do Dia Internacional da Mulher, que está aí, que já é na segunda-feira, né, dia 8 de março. E, então, nós fizemos esse programa meio diferenciado mesmo, né, com as mulheres lá do Shopping Paládio também, e é isso, nós queremos levar algo diferente para vocês, para vocês mulheres. Será que nós temos muito o que comemorar, né, pelo Dia Internacional da Mulher, as coisas que foram acontecendo no longo do tempo, as mulheres lutaram tanto, né, pelo seu espaço, será que elas estão conseguindo, será que conseguiram, se conseguiram, será que elas estão gostando. Então, tem tudo isso, é um bate-papo bem descontraído com a Rosemárcia. Eu não sei se é a primeira vez que ela vem na TV, né, mas ela está aqui comigo, ela aceitou de pronto o meu convite e eu fiquei muitíssimo feliz. Tudo bem contigo, amiga? Tudo ótimo. Feliz em estar aqui, né? Que linda que ela está. Pois é. Você tem filha, moça? Eu tenho uma filha de 17 anos agora. É? Vai ir para o vestibular. Já? Já. Passa tudo muito rápido. Tudo muito rápido e a mãe nervosa. Ah, eu fico, assim, apreensiva, né, porque, assim, meu Deus, é o futuro, né? Então, assim, a gente cobra bastante, tem que estudar, tem que estudar, e agora chegou o tal do vestibular. Com tudo isso que nós estamos levendo, o vestibular é no final do ano. É verdade, eu lembro que quando as minhas filhas também passaram por este processo, que hoje a minha filha está com 43 anos, né, a mais velha, e a outra, segunda-feira, 8 de março, completa três anos que Deus levou para casa. Então, eu passei por todo esse processo de nervosismo, elas estudando, estudando, você lá preparando um lanche para elas não perderem tempo. Então, eu falo isso e já começo a passar, né, já começo a rodar a fitinha de tudo que você fez para os filhos, para que eles se dessem bem no vestibular e na vida também, né? Porque nossos filhos têm direito de um lugar ao sol, como muitos. E o que cabe aos pais? Apoiá-los, ficar do lado deles na hora que eles precisam, porque sempre vão precisar, sempre. E o pai está aí para ajudar. E é assim mesmo. É de manhã fazer lanchinho, aí à noite fazer um bolo para levar uma coisa mais gostosa, mais saudável, e assim nós tocamos a vida. E é bem desse jeito mesmo, mas é gostoso também. Rosi Márcia, nós estamos aí em plena pandemia, diz que é, acho que desde que começou, é o pior momento que nós estamos vivendo. Teve uma empresária que falou assim para mim hoje, nós estamos literalmente apocalipse. Literalmente. pessoas morrendo sem poder dar o socorro necessário, né? Falta de respiradores, falta de leitos em UTI e tudo mais. Então nós estamos vivendo esse momento bastante difícil. Como que você, como sócia e gerente de uma imobiliária tão respeitada, eu desconfio que deve ser a maior da cidade ou do município, mas ela está entre as maiores, a maior imobiliária. Entre as maiores. Entre as maiores, como que você está vendo tudo isso? Essa pandemia. E o comércio. É, assim, a gente sofre muito porque nós somos um reflexo também. Fecha o comércio, reflete em nós. Sempre. Sempre, não tem como. E você se solidariza. Eu digo assim, que eu nunca sofri no ramo imobiliário como eu sofri agora. Vendo empresários, pais de família, indo lá para negociar. Então eu sempre falei, tudo agora a gente tem que usar bom senso. Não vivemos isso. Nunca vivemos. Não vamos usar bom senso. Tem que todo mundo ser o ganha-ganha. Por quê? Porque é uma situação de que, gente, é emocional, é saúde. Verdade. É financeiro, é tudo envolvido ao mesmo tempo. Eu tenho assim, a minha perspectiva é de que agora passando com vacina, tudo, nós vamos voltar o que era. Voltar o que era, como? As coisas voltaram ao normal. Mas eu acredito que isso veio também para melhor. Não vamos ficar olhando só o lado ruim das coisas. Eu também concordo com você. Sabe, as pessoas vão ficar melhor, estão valorizando coisas que antes a gente, às vezes, passava despercebido, né? E financeiramente também vão ficar mais organizadas as pessoas. Eu acredito nisso. Sou, assim, bem criteriosa em pensar que tudo vai ser melhor. Claro que financeiro, alguns vão estar meio abalados, mas sempre está melhor. Eu sempre falo, você é o passar o pente fino, né? Então, tudo vai, muitas coisas vão melhorar, com certeza. E as pessoas que acostumaram até, nós, né, acostumamos a usar máscaras. Então, a máscara, ela nos livra de muitas outras enfermidades, outros problemas também, né? Outros tipos de vírus. Então, vamos levando. Nós, mulheres, não gostamos que a gente goste de maquiar, a gente gosta de colocar, né? Passar um batonzinho, uma base, coloca máscara, lambuza tudo. Mas, enfim, mas eu acho que muita coisa vai melhorar. Isso mesmo. E a gente também aproveita e faz umas máscaras bonitas, né? Vamos lá no nosso look. Hoje tem tanta criatividade, né? Exatamente. Vamos usar. Então, como eu digo, vamos sempre olhar o lado bom. Até pra isso, né? Eu também acho que a gente não tem que ficar se lamentando, reclamando o dia inteiro da situação que estamos passando. Infelizmente, está aí. Está aí e vamos se reinventar, né? Você falando de que hoje as pessoas que têm o imóvel locado, elas estão indo até a imobiliária pra renegociar ou procurar o proprietário pra renegociar? E está dando pra renegociar? Nós tivemos de tudo na pandemia. Nós tivemos quem negociou e quem não negociou, tá? É 10% de desconto, 20%, 30% ou nada. Tivemos de tudo. Mas, assim, a maioria optou pelo bom senso. Nesse momento, vamos todo mundo dar as mãos, passar por essa situação e depois a gente rever. Melhor locado do que imóvel fechado, né? Ah, sim. Sem dúvida, né? Porque tem muitos imóveis na cidade que estão fechados há anos. Mas você sabe, Tamiris, que hoje, assim, eu posso te falar com tranquilidade que nós estamos locando muito bem. É? É, estamos locando muito bem. Não, mas eu fiquei sabendo. Materiais de construção e imobiliário estão muito bem. É, porque as pessoas precisam morar, né? Precisam morar. E a cidade cresceu. Precisa estabelecer, a cidade cresceu. Pessoas de fora. Exatamente. Precisam locar. É, precisam locar. Isso mesmo. Você só trabalha com locação ou venda também? Locação e venda. É. Incorporação, fazemos de tudo, né? Agora, na área de vendas, está vendendo bem ou loca-se mais? Tamiris, é, loca-se, né? Mas também está vendendo. No final do ano, vendeu bem. Agora, teve um período aí de 20 dias que segurou um pouquinho. Quando acontece alguma coisa no governo, dá uma segurada. Mas foi coisa de 20 dias. Voltou novamente as negociações. Elas estão acontecendo. No teu modo de ver, a imobiliária não sofreu com a pandemia. Sofreu. Sofreu. Sofreu também. Sofreu naquele período lá atrás. Sofreu. Mas deu para se manter. Exatamente. Se manteve. Mas também sofreu. Nós também fomos atingidos. Eu acho que não teve aquele que não foi atingido. Ah, não teve. Não teve. Não, porque, como eu te disse, se você não consegue abrir o seu comércio, você não consegue pagar aluguel. Se você não consegue vender, não consegue pagar aluguel. Então, um aluguel, ele faz parte da conta fixa sua e não tem jeito. Quanto que aumentou o aluguel, a porcentagem? É por mês, né? São índices. Então, depende do índice que você usa. Então, você tem vários índices, né? Então, depende do índice. Cada mês é um percentual. E você acha que, com o momento de pandemia, aumentou bem ou não? O índice foi aumentado. Porque a gente usa os índices de inflação, né? Então, aumentou sim. Mas também está sendo negociado, dentro do possível. Cada proprietário é um proprietário. Eu acho que tem que haver a negociação, porque aumentou bacana, né? Porque não só aumento de aluguel, no caso, mas o IPTU também. Eu acho interessante que as pessoas ficam indignadas e falam assim. Houve muitas pessoas falando. Eu não entendo. A minha casa continua do mesmo tamanho. É o mesmo terreno. Não aumentei nem diminui. Por que o IPTU veio tão caro? Tamires, é usado índices também, né? No IPTU. Então, tudo subiu. Infelizmente. E o IPTU acompanhou. Mas, assim, houve casos que não tem propriedade para te falar. O que está sendo negociado na prefeitura. Não sei se é metragem, alguma coisa assim que está sendo. Mas isso eu não fui lá para ver. Então, não tem informação para te passar nesse sentido. Sempre tem uma situação que envolve, né? Sim. O aumento, no caso. É. Então, é só procurar saber e ver com a prefeitura. Isso mesmo. E também, a prefeitura também, ela parcela o IPTU, né? Você paga bem parceladinho. Você tem ou a vista e tem também em 10 vezes. Em 10 vezes. Em 10 paga mais. Não é em 12, é em 10. Começa em março e termina em dezembro. Agora, se eu vou parcelar o meu IPTU em 10 vezes, daí tem acréscimo. Tem acréscimo. Não é que tem acréscimo. É o valor dele. Então, você tem desconto para pagar à vista. Daí, se eu não puder pagar à vista? Aí, é o valor que está lá no carnê. Daí, vai de uma, duas, três, quatro vezes até a 10 vezes. Vai direto nos 10 vezes, né? É. Vai ter opção, né, gente? É, porque você já não vai ter o desconto, então, 10 vezes, né? O importante que estão trabalhando, que está dando para pagar as contas, né, Rosemárcia? A imobiliária Garcia, ela está num endereço muito bonito agora, né? Está num lugar lindo, ela ficou linda, uma imobiliária, a construção nova, ficou bacana. Está melhor ali ou na anterior? Ali, o ponto é melhor, né? Então, todo mundo que chega às ruas, vê a imobiliária, né? Chega ali, aquele cruzamento pertinho da Toesca, né? Da Peixaria Toesca, então, vocês já vão encontrar a imobiliária Garcia. Isso mesmo. Você trabalha com quantas mulheres na imobiliária? Nós somos em oito. Oito mulheres? Isso. Quantos homens? São seis. Seis. Eu sempre falo que tem empresas que as mulheres estão liderando, né? Tem mais mulheres. Você gosta de trabalhar mais com mulheres ou com homens? Ah, eu gosto de trabalhar com todo mundo. Com os dois. Com os dois. Diz que as mulheres são mais delicadas, mais rápidas, mais... Isso. Mais organizadas. Organizadas, principalmente. É, mas assim, não são mulheres e homens. Eu vejo assim como pessoas, né? Que também tem homens bem organizados, rápidos. Tem, tem, tem. Mas assim, a mulher, ela se destaca mais nesse quesito, viu? Organização. Ela se destaca, com certeza. As mulheres que trabalham com você, já estão com você há muito tempo? Sim, bastante tempo. Bastante tempo. Quem é mais nova de casa lá, em torno de três anos. Vamos falar o nome delas, pelo motivo do Dia Internacional da Mulher, e que todas as mulheres de todas as empresas sintam-se abraçadas e também beijadas por todas nós aqui, né? Também da nossa equipe. Qual que é o nome das meninas? É a Dani, a Daniele. A gente chama ela de Dani. Tem a Thaís, que é o financeiro. Tem a Thaís, que é lá do atendimento. Tem a Rafaela, a Regiane, a Kathleen e a Anaísa. Olha só, cada nome é bonito, né? São casadas. São casadas. Uma não é casada. Olha só, gente. Mas estão aí, levando sustento pra casa. Isso mesmo. Todas. Trabalhando. Isso que é bacana. Bem competentes, dedicadas. Ai, imagino que sim. Imagino que sim. Agora você, você, Rosemars, que você já está à frente aí da imobiliária há anos, né? Como que você vê o espaço feminino hoje? Como que a mulher está encarando tudo? Você acha que as mulheres conseguiram o espaço que tanto desejavam? Se conseguiram, elas estão aguentando o tranco? Porque as pessoas falam assim, não, por que que os homens têm mais valor que a gente? Eu faço muito mais do que ele, mas ele ganha mais do que eu. De que forma que você vê tudo isso? Ó, vou falar um pouquinho do meu ramo. Em 58, era um ramo totalmente masculino. Era proibido ter mulher. Meu ramo. Ai, foram passando os anos. O que aconteceu? Aconteceu, a última década, 144% a mais de mulheres no mercado. Hoje, no meu ramo, nós temos 65% de homens e 35% de mulheres. Tá? Então, é um ramo realmente que é um pouco masculino, né? Até por conta de toda a história de corretor. Só que hoje nós estamos sim no mercado. Estamos tomando o nosso espaço, que é de direito. Por quê? Porque nós também sabemos fazer bem feito. Essa questão da corretagem, essa intermediação. Também sabemos. Então, assim, eu acredito que a mulher, assim, ela tá chegando no espaço onde ela queria conquistar. Estamos mantendo tudo isso com toda essa pandemia. Nós não somos só profissionais. Nós temos a dupla jornada, tripla, né? Verdade. Somos esposas, somos mães. Principalmente as mulheres, é verdade. Exatamente. Somos esposas, somos mães, somos donas de casa, fazemos mercado. Então, assim, quanta coisa que damos conta de tudo. Sempre. E no salto. E no salto. Se não ser, até semana eu postei uma... Fiz uma postagem que é bem... No meu dia a dia, né? Em cima de uma escada é bem isso. Quando você faz o que gosta, nem o salto te atrapalha. E bem agora eu me lembrei dessa postagem. Mas é verdade. Sempre no salto. A mulher não desanima mesmo. Mesmo ela com tantos problemas em casa, ela não faz corpo mole. Vai trabalhar. Ela dá um jeito, né? Vai. Isso mesmo. Fala assim que a mulher, a casada, ela chega em casa, ela já na entrada da porta, mal atira o calçado, já larga as coisas ali em cima de uma poltrona, em cima de uma cadeira, já vai para a cozinha fazer o almoço, já atende as crianças que têm que ir para o colégio, já vai lá correr vestir as crianças, dá banho e vestir as crianças para o colégio. Ela volta, termina o almoço, ela coloca o almoço na mesa, ela vai correndo lá no tanque, lava um pouquinho de roupa, porque tem umas roupinhas lá das crianças que não dá para deixar para outro dia. Enquanto isso, o marido está lá sentadinho. Não são todos, tá? Mas senta lá no sofá, ele vai ver as notícias do dia, assistindo a TV, vê um jornal e coisa parecida. A maioria, né? Claro que a gente não pode, como eu disse, são pessoas, a gente não pode pegar tudo de base, não é assim, não. Mas assim, a grande maioria realmente é dessa forma que acontece. Mas é assim, sabe? Então, às vezes o homem, às vezes chega em casa, tem muitos homens que ajudam as mulheres em casa e eu o admiro, eu admiro mesmo. Mas tem muitos homens que eles não querem isso, eles não querem esse compromisso. Ela vai fazer as coisas, ele vai lá ler o jornal dele, vai lá ver a TV, né? E está tudo certo. E eu digo que, com tudo isso, se eu, a gente não sabe, né? Mas se eu, um dia, ah, vou nascer de novo, quero nascer mulher. Eu também. Da mesma forma, né? Porque a gente está conto de tudo isso e sorrindo ainda. E sorrindo ainda. Como diz a doutora Glaucia Rodrigues, um beijo para você, minha querida, no salto e na unha vermelha. Sempre, né? Ela sempre fala isso, esmalte vermelho e salto. Então, as mulheres chegam lá desta forma, né? Rosemarice, eu vou deixar você aí à vontade para você deixar um recado bem legal aí para todas as mulheres que estão nos acompanhando. Essas mulheres trabalhadoras, batalhadoras, né? Que estão no comércio, enfrentando toda essa pandemia. Eu vejo tantos relatos de mulheres chorando, desesperadas, medo, a insegurança dela ficar doente, as crianças, né? Então, vocês todas as mulheres sintam-se abraçadas e beijadas por nós e fé em Deus sempre, tá? Deixa o teu recadinho para todas. Primeiro, quero parabenizar todas nós, nós mulheres, que realmente nós somos guerreiras. Como já dissemos aqui na entrevista, a gente enfrenta tantas coisas e sempre com um sorriso nos lábios. Por quê? Os filhos, o esposo, a empresa, tantas pessoas estão aí junto com a gente e isso é muito gratificante. Mas assim, mulheres, vamos nos especializar, vamos procurar também ter um cuidado com nós, não vamos ficar esperando que caia do céu as coisas, vamos correr atrás, estudar, se profissionalizar e agora é o momento com tantos cursos que tem aí agora online, é o momento e acreditar em Deus, como você disse, que eu acho que esse é o principal para que a gente fique sempre bem, né? E Deus está em primeiro lugar na nossa vida e vamos aí em frente tocar, porque já já nós vamos voltar ao normal, tudo vai estar bem e continuamos mais fortalecidas. E a verdade, que Jesus abençoe grandemente e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, você que está no comércio, lidando com o povo, e parabéns, viu? Que Deus te abençoe, saúde e paz, sempre. Obrigada, sempre. Pois é, mulheres, é isso, um beijo grande para todas vocês e como a Rosemar falou, nós temos que estudar, fazer cursos, falo que nós não temos que ter uma profissão só, duas, máximo três profissões se você puder, porque se não der certo a primeira, você tem o recurso da segunda, e se caso a segunda nem não der certo, ainda você tem uma terceira opção, vamos estudar, se aperfeiçoar, e assim você está pronta para o mercado e claro, levando sustento para casa, ajudando o marido, para quem não tem marido mas tem os filhos, assim você consegue chegar lá.